Ai, eu preciso sair daqui logo, preciso sair logo daqui, aquelas criaturas acabaram com meus pais pra se alimentar deles, nossa, eu, não, não, eu não quero mais, quero isso pra mim não, de ficar comendo carne, não, nunca, nunca, nunca mais eu vou comer carne, eu vou seguir minha vida, eu vou achar outra coisa pra mim comer, ai, qualquer coisa eu como essas pedras aqui, mas eu não vou comer carne mais nunca, ai, aqui, consegui subir, vou me afastar mais do território pra eles não me acharem, porque se eles me acharem, eles vão querer alimentar de mim também, ai, que é muito alto, preciso encontrar uma maneira de descer, ali, por ali eu vou conseguir descer, ai, isso vira, 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 ai, por aqui, ai, cuidado pra não cair lá embaixo, isso, por aqui eu vou conseguir descer, por aqui eu vou, ai, aquelas criaturas é muito mal, acabaram com meus pais assim, sem mais, sem menos, minha mãe disse que só ia lá conversar, e acabou que eles acabaram com minha família toda, agora eu sou sozinho, como é que eu vou sobreviver desse jeito sozinho, sem ninguém pra me ajudar, pra me ensinar o que devo, o que não devo fazer, é, depois de muito andar, consegui me afastar muito do território, acho que aquelas criaturas não vão vir atrás de mim aqui, ai, a barriguinha tá começando a... A doer, eu tô com muita fome, muita fome já, mas eu não quero comer carne, não quero, olha, tem boas criaturinhas aqui, ai, 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 amiguinhos, oi, oi, tudo bem? É, o que que esse bicho quer aqui, rapaz? Você já tá ganhando confusão, hein, sai fora, eu te pego, viu, eu te pego. Eita querido, tá achando que nós é bobo, porque nós é vívora, nós não é, ai, ai, não é, se você é filhote, e aí não vai tá comendo você tanto que você é filhote, e agora que você é filhote, e aí a gente te pega, vem cá, que você vai ver se eu não ficar certo, vem cá, vem. Não, não, não é isso, é que eu perdi meus pais, eu perdi a minha família, e agora eu tô sozinho. É, vem os carnívoros pra querer comer a gente. É, que isso é um problema nosso, Felipe, aí é problema seu, tomara que outro carnívoro que encontre aí também, e te der fora logo, e aí tu acabou tudo. Não, não faz isso não, ele tá aqui com a gente agora, se o carnívor encontrar ele, ele encontrar nós. Ai, 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 não faz isso não, nem brincando, é verdade, é mentira, é mentira. Vamos bater na pedra três vezes agora, meu Deus. Não, não, eu não quero comer vocês, não quero nada disso não, eu só quero me alimentar, mas eu não quero comer carne. Ah, você só quer se alimentar, e aí agora você tá atrás de papai, você tá esperando que a gente tá no vacio, então se comer a gente, é, você acha que mais é bobo, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Não, não, para com essa ignorância aí, eu quero comer, o que que vocês comem? É, o que que você tem a ver com isso, ele vai querer, ele deve tá tendo que enenar a nossa comida, pra pegar a gente pra lá. É, ou se não destruir, destruir as comidas, pra gente não ter o que comer, ficar mais fraco aí. Oba, ficar de olho nas plantinhas que a gente come aqui, pra ele não fazer nada de errado. É, vai, 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 vai. Vamos ficar de olho aqui na nossa comida, aqui na nossa redondeza, pra ele não fazer nada de errado com essa comida. Ah, então, então vocês comem, comem as plantinhas? As plantinhas é isso, eu quero comer planta também. Agora, gente, para dos ingredientes, eu vou te pegar aqui, eu quero essa queda. Não, não precisa desse ignorância, eu tô com muita fome, muita fome mesmo, mas eu não quero comer carne, eu quero comer qualquer coisa que não seja carne. Esse, 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 eu não, eu não cabe nem um reto, eu não, eu não cabe nem um reto, eu não, isso deve ser um tido. Eu também não come não, esse daí, deve ter batido a cabeça quando, quando chocou o outro. Nada de nada, ele só não tem, a nova de casa, ele deve estar enganando a gente, porque se tá aí, ele pegar a gente que está aí. É verdade, é verdade, é verdade. Eu acordei que ele tá indo pra nossa frente, ele tá querendo cercar a gente. Mas será que tem uma coisa atrás da gente? Tem não, parece que tem não. Parece que tem não. É, dá uma, dá uma caldada na cabeça dele aí, ele já foi, já foi, ele já, velhé. Não, 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 parem com isso, eu, 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 eu quero comer qualquer coisa que não seja carne, eu não quero comer carne, eu juro pra vocês, meus pais foram mortos por essas criaturas e eu quero comer qualquer coisa, menos carne. Ei, pra onde vocês estão indo? Por que é que vai ser você não, hein, velho? É, eu tô indo, calma aí, tem um pouco de paciência, tu sabe que eu ando mais devagarzinho, tem um pouco... É, vamos comer, vamos, calma aí, rapaz, calma aí. Deixa um pouquinho aí pra mim de pronta também aí, ó, porque eu quero umas pranchinhas de paciência. Ah, tá bom, seu chato, já que vocês não querem me ajudar, eu vou, eu vou encontrar outra criatura que possa me ajudar. Eles dissem que comem folha, mas não sei não, acho que é bom eu sair querendo comer qualquer folha por aí, porque pode ser que algumas dessas folhas... Façam mal, e aí eu vou me prejudicar. Hum... Será que teria mais alguns amiguinhos por aqui que sejam amiguinhos de verdade? Porque aqueles dois lá não eram amiguinhos, eles eram muito chatos, não queriam ajudar. Não, sai, moço, sai, eu não quero conversar com você não. Sai, me deixa em paz. Ué, olha aquilo ali. Me deixa em paz, moço. Ó, filhote, venha comigo, venha. A gente vai pra algum lugar muito bom. Hum... Eu fico com você aqui. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui, o que foi? Oi, filhotinho, tudo bem? Oi, mãe. Talvez você também é um problema. Ai, toda hora você tá pior do que o outro. Calma, filhotinho, o que foi? O que tá acontecendo aqui? Esse moço estranho aí, quero que eu me levar com ele. Quero que eu não me levar com um garfo, eu só quero voltar com ele também aos pais. Não, minha mamãe falou que nunca pode acreditar em estranhos que pode ir com eles, não pode não. Mas ele tá insistindo e ele vai deixar eu sair daqui se eu não fosse ir aqui com ele. Olha, criatura, vai embora daqui, deixa ele em paz e eu deixo você viver. Olha só. Projeto de T-rex, isso? Eu quero falar alguma coisa aqui. Pera só aí. Esse bichinho vai ser o meu lanche, não o seu. Eu não vou ser lanche de ninguém, sai fora. É isso mesmo, ele não vai ser lanche de ninguém. Volta aqui, bichinho, volta aqui agora ou eu vou pegar vocês dois e fazer um mingau com os dois. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou contar aqui com os dentes desse rex que já estivessem tão alfiados. Sai, me deixa em paz, meu. Sai fora, sai fora, sai fora. Deixa quieto, sai fora, sai fora. Vai lá, sai, sai. Sai, sai, sai. Me deixa em paz. Me deixa em paz, sai, sai, sai. Ai, que caminho insistente. Me deixa em paz, me deixa em paz. Eu vou comentar que você me fala aqui. Pequeno, vem cá me ajudar, pequeno. Vem cá pegar ele comigo. Por nada, eu vou embora. Não, vem cá me ajudar, pequeno. Ai, ele tá fugindo, ele é muito mais rápido do que eu. Valeu. Ué, eu ajudei o pequeno e ele nem tinha um pra mim. Ô, pequeno. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Pequeno, volte aqui, pequeno, volte aqui. Eu não acredito que vai conseguir seguir ele, não. Ué, cadê ele? Ele tava aqui na beira da praia. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Ué, não tá aqui mais, não. Onde será que ele foi? Fique tuxo, vem cá. Tá bom, eu não vou ser lanche de ninguém. Não, você não vai ser lanche. É, eu também não vou ser almoço, não. Tá bom. Mas, ó, vem cá. Eu só quero sua ajuda, eu não te ajudei. Me ajuda também, por favor. Não, eu não vou ser seu almoço, nem sua janta. Eu não posso te ajudar assim, não. Não, eu não quero esse tipo de ajuda. Eu quero... O que é que você come? Você come carne? Não. Você não tava vendo que aquele bicho queria me comer? É, mas vai que você come carne também. Não, eu sou herbívoro. E que que os herbívoros fazem? A gente só come planta, frutas, terribus, esse tipo de coisa, coisa que é saudável. Hum, me parece legal. Você não quer me ajudar, não? Eu quero comer plantas também. Mas você é carnívoro. Eu sei que eu sou carnívoro, mas eu não quero comer mais carne porque meus pais foram mortos por carnívoros. Eu não acho isso legal. Então eu quero comer plantas também, igual você. Eu quero ser herbívoro. Mas por favor. Mas me ajuda a escolher as comidas? Posso? Porque eu não sei quais folhinhas que eu posso comer. Ah, então me segue, ué. Ah, eu tô te seguindo. Será que eu vou conseguir subir isso aí? Já me subiu? Ai, eita. Tomara que eu consiga subir. Ai, ai, ai. Eita, eita, eita. Consegui, consegui subir. Mano, você é molinga. Ei, eu te ajudei. Como é que eu sou molinga? Você tá fazendo um pouco mal, amigo, pra subir um pouquinho desse. É porque você é acostumado a subir essas coisas. Eu não consigo subir isso não. Mano, eu tô morrendo. Ai, tô indo, tô indo. Tô logo atrás de você. Mas me diz uma coisa. Cadê seus pais? Por que você tá sozinho assim? Os carnívoros comeram seus pais também? Não, não. Meus pais estão lá na frente. Lá naquela região dele. Eu vim aqui sozinho explorar. Matar um pouquinho. Tu tem problema no juízo? Como é que tu sai sozinho assim? Seus pais nem sabem que você saiu então. Ah, eu só consigo mesmo. Dá pra comer alguma coisa. Dá pra comer. Se não tivesse comigo tudo, né? Ah, mas aí. Agora a minha cozinha foi. Vem cá, comecei. Aqui, eu vou comer essas daqui com você. Vou comer essas daqui. Isso, isso aí. Não é muito bom não, mas... Ela brinca um pouco no meio dos dentes, mas... E a mata a minha fome já. Porque minha barriguinha estava roncando. Olha, agora eu vou te devolver pros seus pais. Vamos, eu vou te levar pra casa. Relaxa, seu caminho de casa. Não. E se aquele bicho estiver pelo caminho aqui agora? Eu vou pegar ele e eles vão pegar ele. Mas... Tu não pegou ele da outra vez, tu fugiu. Só porque eu tava com pena dele. Ah, tá bom. Então vamos lá, que eu vou te levar pros seus pais. Vamos. 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 Vamos.